Um artista australiano, que ele é patrocinado pela Ironlack, e aí o nome desse vídeo é Sofles Limitless, que significa ilimitado, sem limite. Então ele faz diversos grafites dentro de um galpão, junto com os amigos dele, mas o vídeo é do Sofles, os amigos dele estão ali ajudando ele a fazer os grafites dele, tá bom? O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.